Para você presentear o seu pai, no dia dos pais, o endereço certo aqui é o Mundo do Real Na rua Afonso Pena, olha só essas gravatas personalizadas Essas gravatas que já vem aí numa caixinha de presente Olha só essas carteiras de bolso E esse relógio aqui, original da marca Lince Você vai encontrar aqui, original da marca Lince Você vai encontrar no Mundo do Real Não para por aí não, viu? Olha só, essa lanterninha laser Você vai encontrar aqui também, no Mundo do Real Olha só esse aparelho digital para verificação da pressão Também aqui você encontra no Mundo do Real Para você ver também essa promoção aqui, olha só Esse medidor aí de temperatura, ou seja, temperatura a laser Você vai encontrar aqui, tá bom? No Mundo do Real Em tempo de pandemia você vai encontrar aqui no Mundo do Real Essa promoção especial, tá bom? De tudo, tudo, tudo Além disso você vai encontrar aí um rádio Cadê o rádio? Traz o rádio para cá Traz o rádio para cá, que eu quero ver aí o rádio Tá bom? Para você colocar no seu carro Olha só, olha só o que acabou de chegar aqui no Mundo do Real E o preço, hein? R$ 110,00 R$ 110,00 e você pode dividir em duas vezes É só você chegar aqui no Mundo do Real E comprar o presente especial para o seu pai E atenção, atenção, atenção Se seu pai gosta de chapéu Olha só o nosso modelo de chapéu Que é pai também Chapéu de todas as cores, todos os modelos Olha, traz para cá, olha só Olha isso aí, tem essa marca aqui Olha só, rapaz, você está confortável aí, né? Presente certo é o Mundo do Real? Com certeza Muito bem, vem para cá também Deixa eu te visitar o Mundo do Real também aqui Esperando a tua presença Muito bem Eu falo com a minha amiga Daiane Daiane, esse presente aqui especial do papai Vai embaladinho? Com certeza, a gente tem embalagem Tem sacola também A sacola? E para ser personalizada, né? E os caixas também Muito bem Dividindo quantas vezes? Duas vezes Duas vezes? Olha só Vem para cá, vem comprar barato Venha para o Dia dos Pais Comprar no Mundo do Real Adorei esse relógio Só o Mundo do Real tem, viu? Com pressão lá embaixo Só aqui, ó De duas vezes à vista Comprar no Mundo do Real